Oi gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Allie, professora de inglês aqui no YouTube e hoje eu vou falar sobre 10 palavras que a gente fala de uma maneira um pouco diferente. Eu não quero falar a palavra errado porque eu acho que não é errado. A gente fala com o nosso sotaque, né? O nosso jeitinho brasileiro que não tem problema, até mesmo porque eu quero te dizer, gente, é muito melhor você falar errado do que você não se comunicar. Tem muita gente que perde várias oportunidades porque tem medo de falar e falar errado, digamos assim, acaba não se comunicando com um gringo ou com alguém que saiba falar inglês muito bem. Então, não percam oportunidades, não deixem de se comunicar com ninguém por medo de falar errado. Até mesmo porque, coloca isso na sua cabeça, você não tem a língua inglesa como a língua materna, como língua nativa. Você está aprendendo inglês, então você não tem obrigação de falar tudo certinho. E a ideia desse vídeo aqui é só ajudar, tá bom, pessoal? Não é fazer com que vocês se sintam frustrados, olha, eu estava falando isso errado, isso aqui eu falei errado, não. Então, vamos começar com esse vídeo, só que antes eu quero te pedir para deixar um like aqui se você gosta de vídeo de pronúncia, se você quiser que eu faça mais e se inscreve também no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, vamos começar com a primeira palavra que é essa daqui. Muitas pessoas, quando estão aprendendo inglês, colocam esse som de i no final das palavras, né? Tipo, like, face, book, só que muitas vezes a pessoa não faz isso com essa palavra, eu não sei exatamente por quê, meu Deus do céu. A pessoa acaba falando cough, cough, que é outra coisa completamente diferente, que é tossir ou tosse, cough. Só que nessa palavra, aí sim você pode colocar esse i no final. Então vai ser coffee, coffee. Então, para você pedir um café, você vai dizer... Mais uma vez então, cough, cough, e, para beber, coffee. Coffee? Tá, agora a próxima palavra é essa daqui, esta palavrinha aqui, que eu já escutei muitas pessoas falando music. Olha o som do i no final, quando ele não é necessário. Então, essa palavra vai ser music, music, music. E esse i, ele vai ter um som de e, e, music. Music, 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 music. A próxima palavra é essa daqui. Eu já escutei pessoas falando hotl, hotl. Não sei por quê, gente, eu não sei exatamente por quê, porque em português vai ser hotel. A sílaba tônica é a última, hotel. Talvez por causa da palavra hot, hot. Não sei, talvez seja por causa disso, tá? Mas a pronúncia certa é hotel, hotel, hotel. Então é mais forte na última e a gente tem que colocar a língua para cima. Então é hotel, el, el. O que me leva a próxima palavra, que é esta daqui, que vai ser motel, motel, motel. We own a motel, Norman Bates. Agora, albergue, aí sim tem uma pronúncia diferente, que vai ser... Hostel, hostel. E essa palavrinha aqui que eu vejo muitas pessoas falando, magazine, magazine. Eu acho que talvez por causa daquela loja. Eu acho que tem uma loja, né, gente? Que se chama Magazine Luiza. Só que a pronúncia certa é magazine. Magazine. Magazine Luiza. Não, não fala assim, tá? Isso ridículo. Aqui no Brasil, continua falando magazine, tá? Só quando você estiver realmente falando com o nativo da língua iglesa, estiver viajando, aí você fala magazine. Magazine. Magazines. Essa palavra agora eu tive que colocar no vídeo, inclusive eu já fiz outros vídeos falando sobre pronúncia, mas eu ainda não tinha falado sobre essa palavra. Eu sei que ela é muito básica, só que eu escuto direto as pessoas falando teacher. Ou então teacher. Gente, vamos lá, repitam depois de mim. Repeat after me. T. T. Teacher. 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 I have a very good teacher. Her name is Allie. Agora a próxima palavra é esta daqui. Que aqui no Brasil, minha gente, eu já escutei de tudo quanto é jeito. Closet. 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 Agora a próxima palavra é um dia da semana. Na verdade eu vou falar sobre dois dias na semana. O primeiro é este daqui e o segundo é este daqui. Yes. Então a gente tem segunda e quarta-feira. Segunda, muitas pessoas falam Monday. Não tem problema, você está associando com português, that's ok, mas a pronúncia certa seria Monday. 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 It's Monday. E quarta-feira, apesar de você ver um D aí, e depois o D você tem um E, você não vai pronunciar essas duas letras, que vai ficar Wednesday. 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 It's Wednesday. Eu já fiz um vídeo falando sobre os dias, a semana, a pronúncia, tudo direitinho, então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e aqui também, caso você queira assistir. A próxima palavra é super básica, vocês vão ficar pensando assim, o que ela está ensinando isso? Gente, isso é uma chatice minha, tá? Agora eu vou admitir, estou sendo chata, mas é porque, como eu estou falando sobre pronúncia, então acho que não custa nada, tá? A palavrinha é essa daqui, que significa ele, ela, para coisas, animais, enfim. Eu vejo muitas pessoas pronunciando it, it, quando a pronúncia deveria ser it, it, é como se tivesse um sonzinho do e, e, it, e não it. Quando você fala it, você está falando isso daqui, que é o verbo comer. E quando você fala it, você está falando isso daqui, que é o verbo comer conjugado no presente, com he, she, or it, ok? Então, it's é isso e it's é isso daqui. It. Oh! It, um... It. 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 Calma, gente, já está acabando, mas antes disso, eu quero que você deixe o seu like aqui, se você está gostando, se você está aprendendo, se você está se divertindo, deixa seu like, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante por aqui. Agora, a próxima palavra é essa daqui, e essa palavrinha aqui me pediram para colocar nesse vídeo. Como que a gente vai falar isso? Isso aqui é sobremesa, e a gente vai falar dessert, 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 dessert. E essa daqui daí vai ser desert, desert. Olha que loucura, gente, as duas são quase iguais. A diferença é que sobremesa tem um S a mais, né? Mas o resto é basicamente igual, só que acaba mudando completamente a pronúncia, claro que o significado também é totalmente diferente. Então, vamos lá, mais uma vez, dessert, dessert, e desert, desert. Dessert! Yeah, yeah. I'm in the desert. E a última palavra, que não é muito comum, e muitas pessoas acabam falando como... Burry. Burry. Só que fica bem diferente, na verdade. Então, o produto que você acerta seria... Burry. Burry. Burry, que é enterrar. Burry. E ainda você pode ouvir buried alive. Buried alive, que é enterrado vivo. Ui, coisa horrível. Então, mais uma vez, a palavra bury. Burry. Buried alive. Buried alive. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de que vocês tenham se divertido, e que vocês também tenham aprendido, que é muito importante também. Deixem aqui nos comentários quais as palavrinhas vocês estavam pronunciando de uma maneira um pouquinho diferente, que eu vou adorar saber. Não esqueça de dar o seu like também, se você puder compartilhar esse vídeo com a sua família, com os seus amigos, nas suas redes sociais. Thank you very much. Um beijo em todos vocês, and see you next class. Bye. Bye. separa da 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 Legenda por Sônia Ruberti